E agora vamos para a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia Administração, Agronomia, Ciência da Comunicação, Ciência Econômica Ciências Biológicas, Ciências Biológicas Novo Ciências Biológicas 3, O Retorno Ciências Biológicas 4, A Revolta Ciências Biológicas 5, A Revolta 2 Ciências Contábeis, Dança, Direito, Engenharia de Alimentos Qual que tem mais aí? Pedagogia 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 Eu vou ser um pedagogo Pedagogia 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 Eu vou ser um pedagogo Ou se não Pedagogia Pedagogia Eu vou ser um demagogo Pedagogia 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 Eu vou ser um pedago Pedagogia Pedagogia, 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 eu vou ser um pedagogo, pedagogia, 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 eu vou ser um pedagogo, vinte vanhas selecionadas para alunos bem graduados, para os feras que estão bem, são os feras, são os ferinhas, são os pedagogos, vamos ser pedagogos, Universidade Federal do, Universidade do Estado do Sul do Oeste, na Bahia, são vocês o meu amigo, vamos concorrendo mais e faltando a sua larga e chegando lá, lá na pedagogia, vamos lá não fazer, vamos lá fazer, ensinar o que fazer, eu não sei o que faz um pedagogo, nunca fui para um hospital, quando eu era criança, nunca fui para o hospital, eu nunca fui para a escola, sei lá, pedagogia foi o que mesmo, acho que eu esqueci, se vocês sabem, ou se vocês sabem o que significa um pedagogo, comente nos comentários, escreva nos nossos comentários.